não é errado porque vai ser dois full time não tem como ai no dia ai no dia que eu vou ter minha folga de um dia eu vou ter que ficar estudando ai é foda caralho o cara me deu um murro aqui eu entrei na parede com o murro que o cara me deu que porra foi essa que bug doca bem vindo ao mundo da Ubisoft caralho eu vou ter que salvar isso aqui vou salvar agora